Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo que nos motivou a gravar esse vídeo e foi um problema recente que nós tivemos com um cliente. O nome não cabe mais para ilustrar a situação. Pessoal, seguinte, o cliente está alegando que ele recebeu uma planta nossa, que a planta foi doente, chegou com fungo e tal. A gente pediu para o cliente entrar em contato conosco e mostrar para a gente alguma, a gente precisava da plaquinha da planta ou a embalagem ou a anotação de quem embalou aqui na nossa loja. Esse cliente falou para a gente que ele compra, vou esperar passar o barulho, ele compra em vários orquidários e ele já nem sabia mais o que comprou com a gente, o que comprou em outro local. E no final do desfecho de tudo, ele falou que ia defamar nossa loja, falando que a gente mandou a planta doente, falou que ia gravar vídeo no YouTube. Então a gente não sabe, nem ele mesmo sabe se comprou a planta com a gente ou não, tá? Então eu vou gravar esse vídeo para vocês com uma orientação, tá? Que serve não só para a nossa loja, como para qualquer loja, tá pessoal? Primeiro passo, gente, recebeu alguma coisa trocada, diferente ou com defeito, se for um aparelho ou a planta com problema? Primeiro de tudo, guarde a embalagem. A embalagem é importante, tá? No caso da nossa loja, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Isso daqui é uma venda que saiu do Mercado Livre de um enraizador 60ml, tá? Os meninos da embalagem aqui, que a gente tem mais que uma pessoa que faz a embalagem, eles marcam na caixa o que é, tá vendo? Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas tem uma anotação a caneta. Essa anotação a caneta, a gente vai identificar quem é que embalou, tá? E qual o conteúdo da embalagem, tá? E com a letra da pessoa, a gente sabe quem foi que embalou. Nós temos três pessoas que ficam fazendo embalagem, tá? Por exemplo, chegar lá na casa do cliente, a embalagem dessa, era para ter um enraizador e tiver marcado aqui um exemplo, forte coqueiros, forte frutas, a gente vai saber que a embalagem foi trocada daqui, tá ok? Então é importante guardar a embalagem original do produto, é importante guardar também com a etiqueta, tá? E sempre vai a anotação de quem fez a embalagem, tá pessoal? Isso é muito importante, não só para comprar em nossa loja, como em qualquer outra loja. A embalagem do produto original sempre precisa ser guardada. Segundo ponto, pessoal, a gente, aqui no nosso orquidário, a gente coloca uma plaquinha de identificação, ou vai estar a plaquinha pendurada na planta ou colada no vaso, tá? Vou pegar um vaso aqui para mostrar para vocês, só um minutinho. Vamos pegar essa braça aqui que está mais fácil aqui na beirada. Então, vai estar lá o nome da planta, vai estar o tamanho da planta, se ela é muda jovem, se ela é pré-adulta ou se ela é adulta, e vai estar o nosso site, tá? Ou vai estar colado no vaso, ou numa plaquinha de identificação pendurada com araminho, tá? No caso desse cliente, ele mostrou uma plaquinha totalmente diferente dessa, escrita à mão. Então, não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com as plaquinhas feitas em etiqueta. Então, essa planta, na verdade, nem era nossa. Ou seja, por exemplo, aqui nós temos a Sherry Baby. A Sherry Baby, eu estou colocando as etiquetas agora, tá vendo? Etiquetadinha, Sherry Baby, adulta e o endereço do site, tá? Essas que estão aqui para o lado ainda não estão com a etiqueta, porém, as etiquetas já estão aqui, para poder colocar na planta. Ou seja, o cliente nem sabe onde comprou, a plaquinha não era nossa, então a planta não era nossa. Ele quer que eu envie uma outra planta para ele. Ele não tem a embalagem, ele não tem a nossa plaquinha. Quando a gente pediu a plaquinha, ele mostrou uma plaquinha de uma outra planta nossa, que não era aquela que ele estava reclamando. Então, a gente, na verdade, ficou com o pé atrás. Eu não sei, sinceramente, se o cliente realmente fez uma grande confusão lá, que pode acontecer, uma vez que ele compra vários orquidários. Ou se a pessoa está agindo de má fé e querendo ganhar uma planta aí nas costas de quem está trabalhando, tá? Então, pessoal, muito importante, recebeu a encomenda, guarda a caixa, porque tem a anotação, tá? E a plaquinha também, porque o cliente não tinha mais a plaquinha. Mas, gente, é aí que a gente começou a achar estranho. Porque quem é que recebe uma planta etiquetadinha, do jeito que veio lá e joga a plaquinha fora? Não faz sentido, ele mostrou uma plaquinha caneta, tá? Então, pessoal, pode acontecer de receber uma planta trocada? Pode acontecer, errar é humano, tá? Mas, é preciso guardar as evidências, aguardar, falar assim, olha, eu recebi trocada, a plaquinha está aqui, tá vendo? É a tua plaquinha, está aqui, entendeu? Aí, beleza. Fala, não, beleza, a gente falhou, toma aqui a planta que ficou faltando, toma aqui a planta que foi trocada. Mas, gente, sem a embalagem, o cliente sumiu com tudo. Foi muito estranho, porque ele não tinha mais a embalagem, ele arrancou a planta do vaso, a planta estava desenvasada, as nossas plantas saem todas aqui com vaso. Ele não tinha vaso, não tinha etiqueta, não tinha nada da planta. Então, a gente decidiu não atender, porque o cliente simplesmente não comprou aquela planta com a gente. Não tinha nada que indicasse que aquela planta foi comprada conosco. Era uma outra planta de outro local, tá? A planta estava sem vaso, sem caixa, sem etiqueta, sem nada, tá, pessoal? Então, muito importante. Recebeu? Guarde a embalagem original, porque aqui tem a anotação, tá? Do funcionário que fez a embalagem, tá? A embalagem em si, muito importante. E o vaso, tudo. Isso daí você precisa guardar até que seja resolvido o problema, tá? Pessoal, isso é importante até se você comprar qualquer outra coisa. Se você entrar no submarino, na Americanas, no Mercado Livre e comprar uma cafeteira, por exemplo, e tem algum problema, ela vier com defeitos, vai ser preciso a caixa, tá? A caixa o pessoal vai pedir na hora de devolver, tudo isso, né? Então, é muito importante isso daí, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato conosco. A gente sempre, é, identificado qualquer problema, a gente envia novamente a planta, a gente resolve o problema. Mas, a planta tem que ser nossa, não tem como a gente trocar uma planta que foi comprada em outra entidade. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí por assistir o vídeo e até logo!